Olá pessoal, aqui é o Fernando André Sugai e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um pacote com quatro mockups muito legais, esses mockups aqui simulam uma parede com algumas fotografias coladas e vocês podem inserir as fotos de vocês no lugar dessas fotografias aqui de maneira muito rápida, muito simples, utilizando o photoshop, como vocês podem ver é um mockup muito realista, parece mesmo que essas fotos estão em alguma parede e você vê o reflexo do que poderia ser algumas plantas ou algum objeto que esteja perto da parede e eu vou mostrar para vocês como funciona esse mockup aqui, os quatro mockups eles funcionam da mesma maneira, então eu vou mostrar só um, eu vou entrar aqui no painel de layers, eu estou com o mockup aqui aberto no photoshop, entro no painel de layers, se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra direita do photoshop, é só entrar aqui em window e depois clicar na opção layers, e lá dentro do mockup, dentro do painel de layers, vocês vão encontrar algumas pastas, essas pastas são as pastas responsáveis, cada uma é responsável por uma foto, então se você tiver um outro mockup que tem quatro fotos, vocês vão encontrar quatro pastas, aqui a gente tem uma layer que é responsável por essas sombras, a gente pode desativar se a gente quiser, ou a gente deixa ativada, a gente tem o background, que é o fundo, e aí aqui a gente tem as três pastas que são responsáveis pelas fotos, eu vou abrir a primeira aqui, e dentro da pasta você vai encontrar um smart object, chamado your image, aqui é onde vai a nossa imagem, então se a gente clicar aqui, o photoshop vai abrir essa caixa aqui, a gente clica em ok, a gente entra dentro desse outro documento, automaticamente, e aí aqui a gente insere a imagem que a gente quiser, então eu vou inserir, eu vou entrar aqui em file, vou escolher a opção place, e vou adicionar uma outra imagem qualquer, vou escolher aqui, vou entrar aqui novamente na pasta, vou escolher essa imagem aqui, vou clicar em place, e aí assim que eu inserir a minha imagem, eu ajusto ela para que ela caiba aqui dentro do meu documento, e fique na posição que eu queira, ajustei, vou dar um enter aqui para finalizar essa transformação do tamanho da imagem, bom, aqui já está bom para mim, e aí o que eu faço agora é fechar esse documento, é só clicar nesse xzinho aqui do lado, e aí o photoshop vai perguntar se eu quero salvar, eu clico aqui em save, para salvar o meu documento, e aqui no documento principal ele já alterou a foto, já inseriu a minha foto aqui no lugar da outra foto, e aí aqui dentro do painel de layers, vou afastar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver, a gente tem algumas outras layers, essa layer aqui é responsável pela borda, essa layer aqui de cima é responsável pelo durex que está colado aqui em cima, ou seja, a gente pode mudar de posição, pode aplicar algum efeito de cor, essa layer aqui é responsável pela pequena sombra que tem aqui do lado, não sei se dá para ver, e essa sombra a gente ainda consegue controlar aqui através desse smart filter, é só clicar duas vezes, você tem aqui os valores que você pode alterar, e para mexer na sombra, se você quiser deixar ela um pouco mais marcada, ou um pouco mais suave. A mesma coisa acontece com esse folder aqui, que é responsável pela segunda imagem, a gente tem aqui o smart object, é só clicar duas vezes, entramos aqui, a gente vai lá em file, escolhe a opção place, e aí a gente insere uma segunda imagem, clica em place, e aí assim que o photoshop inserir aqui, a gente ajusta o tamanho da nossa imagem, dá um enter para finalizar, e aí a gente fecha esse documento, clica no botão de save, e aí a imagem já está aqui, adicionada no nosso mockup. E aí é só repetir o mesmo processo para a terceira imagem, e o mesmo procedimento serve para todos os outros mockups desse pacote aqui. Então é isso aí pessoal, se vocês gostaram desse mockup, por favor, deixa um joinha aí, se vocês curtiram o vídeo, deixa um like para a gente, compartilha nas redes sociais, comenta embaixo o que vocês acharam, esse mockup roda tanto no photoshop em inglês, quanto no photoshop em português, e se você gostou desse vídeo aqui, e quiser apoiar o canal, por favor, clica aí no botãozinho, no link que a gente deixou, aliás, aí na descrição do vídeo, através desse link aí você vai entrar lá na nossa página no Apoia-se, e você pode começar apoiando o nosso canal com apenas 5 reais por mês, ou se você quiser, com 10 reais, e aí você leva de quebra todas as actions que a gente criar aqui no canal. Eu já criei uma action esse mês que transforma fotos em desenho, não sei se vocês viram esse vídeo, mas é uma action muito legal, e já tem outras actions chegando por aí, então se você quiser se tornar um apoiador prata do canal, que é o apoiador prata e o apoiador ouro, eles levam todas essas actions gratuitamente, é só você clicar no link do Apoia-se, entrar lá dentro e ver como você pode fazer para se tornar um apoiador. E é lógico que se tornando um apoiador aqui do canal, você vai ajudar o nosso projeto a crescer cada vez mais, e vai ajudar a manter o canal aqui no ar, trazendo sempre novidades para vocês e melhorando cada dia mais. O apoio de vocês é muito importante, então conto com o apoio de todos vocês. Esse mocap, esse pacote de mocap está gratuito, o link para download desse pacote está aí na descrição do vídeo também, e se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo toda terça, quarta, quinta e sexta aqui para vocês no canal do Tutorials Photoshop. Muito obrigado e até a próxima, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!